A vereda é nossa! Poder para o povo preto! Põe o cerrado mão direita pra cima, vai vai! Eu digo sim, vocês dizem nós podemos! Sim! Nós podemos! Sim! Nós podemos! Sim! Nós podemos! Porque aqui, vai vai! Esquece! Esquece! Vamos embora! Alegria, alegria! Chegou o vai vai! Mãozinha pra cima, pra lá e pra cá! É o vai vai! É a escola do povo, que sempre será! Vamos na raça! Vamos na raça! É o quilombo do futuro! É o quilombo do futuro! Sim! Nós podemos! Poder para o povo preto! Mais do que nunca! É! É! Plágio, por favor! Eu preciso cadernho... Que almoçou! Chega no meu maimãe! Eu amo vocês! Mão! Oi na raça! A ilha do mar Alô, venha lá Ô doia Cuida de mim, mamãe Leva meu pranto Em seus braços O meu atalhão Alô, venha lá A ilha do mar Alô, venha lá Ô doia Cuida de mim, mamãe Leva meu pranto Em seus braços Bolsinha pra cima Energia O meu atalhão Patrocínio Patrocínio Oficial do Carnaval Educação Que transforma você Com sorte, senhor Oficial Está chegando a minha escola de vida Alô, vai, vai Alô, será a cura Se vai Escola do povo Sorri Se nós podemos sonhar Pois vemos um futuro pela frente Põe os cerrados A sarapulista É a canção da pele preta Que logo do povo Sorri O privilégio O que não é pra jogueiro Protegido e abençoado por orgulho Patrocínio Eu sou a negrava do que siga Herança que matou a minha vida Tem que respeitar a minha raiz Ouro Vai crescendo a toda verdade Na resgatória a nossa identidade Nas linhas que a história apagou A vida Tem que apagou a minha vida As vagas do passado não crescente A luta que mandela ensinou É a força de lutar Com nossa gente Amando a justiça Oi, naê Ainda do mar Alô, tem que abar Oconhar Cuida de mim Leva meu pranto Em seus braços O meu pagamento Oi, naê Ainda do mar Alô, tem que abar Podoiar Cuida de mim Amando Leva meu pranto Em seus braços O meu atalanto Eu vou Com um grito forte na sensata Os olhos brilham O novo amanhecer Aruanda, ei Aruanda Leva a força de palmas Pra vencer a demanda Aruanda, ei Aruanda Leva a força de palmas Pra vencer a demanda A liberdade A minha cultura A gente Vamos tolerar o preconceito Como os todos os E a lembração Dos dias Vai, vai, vai Se nós podemos sonhar Pois temos um futuro Pela frente Os olhos cerrados Eu quero ouvir É que eu sou da pele preta E o lobo do povo Sou vai, vai O privilégio que não é pra qualquer um Protegido e abençoado por um mundo É que eu sou da pele preta E o lobo do povo Sou vai, vai O privilégio que não é pra qualquer um Protegido e abençoado por um mundo Ora eu disse axê 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 Eu sou a negra A alma do que se eu disse Eu disse Eu disse que faz boa Minha Tem que respeitar Tem que respeitar Minha raiz Foro Foro Vai desventar toda a verdade Pra rejatar a nossa identidade Nas linhas que a história apagou Vamos brincar Para lidar Para ver que a mãe da humanidade As marcas de um passado tão presente A luta que mandela ensinou É a força de lutar Com a nossa gente Clamando a justiça Qualê se lê a chamar Falta é Beara Se lê do que a irmã Alor de Ababá Alor de Ababá Coisa Onde Calma If Em seus braços o meu acalando Com o grito forte na sensala Os olhos brilham como amanhecer Aruanda, ê, Aruanda Trava força de palmas, talvez se demanda Aruanda, ê, Aruanda Trava força de palmas, talvez se demanda A liberdade é minha por direito Não vamos tolerar o preconceito Somos todos bons e a luz da ração Nos via Sorre Se nós podemos olhar Temos um futuro pela frente Unho, cegados, azaraculitados É que eu sou da periqueta e lobo do povo Graças a Deus Oh, vai, vai Com o inglês e o que não vai ser qualquer um Protegi-me, abençoado por um É que eu sou da periqueta e lobo do povo Sou, vai, vai Com o inglês e o que não vai ser qualquer um Protegi-me, abençoado por um O que não vai ser qualquer um Eu sou a negra, a alma do vencido Eu sou a negra, a alma do vencido Ele é a firma, a alma do vencido Ele tem que respeitar Tem que respeitar minha raiz O ouro O ouro Vai acrescentar toda a verdade Pra arrecatar a nossa identidade Pra julgas que a história apagou Obrigado Eu sou a negra, a alma do amanidade Nas marcas de um passado tão presente A luta que mandela ensinou Eu gosto de lutar Com a falsa xixi Tomando a justiça O ouro Os olhos de um novo amanhecer Aruanda, ê, Aruanda Trava força de palmas, também sempre é nota Aruanda, ê, Aruanda Trava força de palmas, também sempre é nota A liberdade, a liberdade é briga por direito Não vamos tolerar o preconceito Somos todos nós, brilhamos a nação Nos guiar, nos ouvir Se nós podemos sonhar Deixamos o futuro que é na frente Por não ser barulho, a terra é unidade Porque eu sou da peste e terra Que não é tudo, não é, não é, não é, não é Onde é, não é, não é, não é, não é Onde é, não é, não é, não é, não é Eu sou da guerra, é, não é, não é, não é Onde é, não é, não é, não é, não é Onde 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 é, não é, não é Aterra, ê, Aterra, ê, Aterra, ê, Aterra, ê E a grandeza da nossa identidade A cidade e a história A vida, a grandeza da humanidade As marcas de um passado tão fecente A luta, a vida, a vida E a vida, a vida, a vida E a vida, a vida, a vida E a vida, a vida E a vida, a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.